Fala pessoal, Fábio Lisboa, direto da redação da TV Brasil, aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo está na final do Mundial de Clubes da FIFA. Para isso, acabou de derrotar o Aulilau da Arábia Saudita por 3 a 1. Destaque para os atacantes Arrascaeta e Bruno Henrique, cada um com um gol na partida. Além disso, o Meia Diego entrou no segundo tempo e mudou a cara do time comandado pelo técnico português Jorge Jesus. Agora o Flamengo aguarda o vencedor do jogo entre Monte Rei do México e Liverpool da Inglaterra para saber quem será o seu adversário na grande decisão. E você fica por dentro de todas as novidades sobre o Mundial de Clubes da FIFA aqui nas redes sociais da EBC e também no programa Estádio. a partir das 7 horas da noite na TV Brasil. Até a próxima, valeu!